A primeira promoção do site foi um sucesso. Recebemos mais de 100 e-mails, torcedores querendo participar do primeiro sorteio. Uma bola da Nike, uma bola oficial da Puma, uma caneleira da Nike e uma luva de goleiros da marca Reche. Luva de goleiro que é utilizada pelo goleiro Júlio César da seleção brasileira. E hoje, quinta-feira, fizemos a entrega do primeiro brinde, a luva Reche da marca alemã, que serve ao goleiro da seleção brasileira, entregue ao Joel. Joel é do Canto do Rio, Ribeirão da Ilha, sul da Ilha de Santa Catarina. E ele já tem para quem entregar esse brinde que ele ficou muito contente de ganhar do nosso site. Valeu, Polidoro. Obrigado pela iniciativa do teu site e obrigado também pela oportunidade. Vai ser muito útil essa luva, vou entregar ao meu sobrinho para ele disputar os campeonatos armadores. O que é o nome dele? Gabriel. Ainda neste mês de outubro, vamos dar início ao segundo sorteio do nosso site. Tem muita coisa boa. Aguarde.